Foi identificado o homem apontado como o agressor de um DJ em Campinas. O crime aconteceu no último dia 16 no bairro Cambuí. Câmeras de segurança registraram a agressão. O agressor foi intimado para comparecer ao 13º Distrito Policial que investiga o caso. Segundo a polícia, ele é do Rio de Janeiro e estaria na cidade por causa do futebol. As imagens impressionam. Tudo aconteceu no último dia 16, por volta de 3h30 da manhã. A vítima, DJ e tatuador de 37 anos, tinha saído com um amigo e voltava para casa. O ataque aconteceu na rua Padre Almeida, no bairro Cambuí. O autor corre e dá um chute nas costas do tatuador, que cai e tenta se defender. A agressão parte para o outro lado da rua e é nesse momento que os golpes mais duros são dados. O suspeito chuta a cabeça da vítima, que desmaia na sequência. E mesmo inconsciente, é golpeado com outros três chutes. O ataque só é contido porque outras pessoas se aproximam do local. No dia seguinte, a vítima foi até a delegacia onde registrou o boletim de ocorrência e passou por exames. Segundo a polícia, no depoimento ele informou que não conhecia o agressor. O autor se encontrava com uma moça. Essa moça contatou com a vítima, começou a conversar com a vítima, por ele ser tatuador e DJ. E o namorado dela, o acompanho dela, não ficou satisfeito com essa situação. Aí começou uma certa divergência entre os dois, que foi acalmada e, posteriormente, culminou com essa agressão mais à frente. A polícia identificou e ouviu testemunhas que estavam no local no momento da agressão. E uma delas destacou um fato importante, que teria visto os dois rapazes discutindo momentos antes da agressão. Intimado na última sexta para comparecer nesta terça-feira na delegacia, o jogador ainda é aguardado durante a semana. Caso não compareça, o caso será encaminhado à justiça. Para a polícia, os três chutes contra a vítima desacordada são o principal fator para a agressão ser classificada como tentativa de homicídio. Além de tudo, uma covardia sem tamanho, né?